O sol castiga, a torcida não está nem aí, vai entrando, entrando, entrando e lotando o Mineirão. Vamos acompanhar então agora a torcida do Atlético pra ver se o pessoal vai encher mesmo esse Mineirão. Olha lá, a animação já é geral, hein? Agora são três horas ainda da tarde, mas já tem bastante gente aqui, ó. É, beleza, que pratinho bom aí. Aquilo, a servida. O que é que é aí? Esse aqui daqui a pouco, 5x0, já está pulando igual o capeta isso aqui, ó. Tá de azul? Tá de azul não, mas é domingo, pode ir, só tem que tocar, 5x0, começou o jogo já, tá vendo aí. Estou jenindo aqui, ó. Galo! Vamos ver agora, onde é que está essa batucada aqui antes do jogo, hein? Ó, achei. Galo na cabeça. Só na cabeça e só vai dar galo. No subsolo do estádio, entre os dois vestiários, as pomponetes no aquecimento. O que é que a torcida quer? Raça, raça, raça! Vencer, vencer, vencer! Galo! Atlético e portuguesa levaram 32 mil pessoas ao estádio, que só no minuto final puderam comemorar um a zero galo. Ah, e as pomponetes? Aí estão elas, dançando sem parar. O pomponete dá um show, mas aquele de azul ali, estava o que estava, hein? Difícil, a torcida teve que esperar até o último minuto para comemorar. Os jogadores do Atlético começaram a partida sem inspiração. Poucos ataques no primeiro tempo, enquanto a portuguesa sempre chegava com perigo. No segundo tempo, os mineiros voltaram em cima, pressionando a portuguesa. Carlos Germano fez grandes defesas, como nesse chute de Ramon, que o goleiro defendeu para escanteio. Quando a torcida já se conformava com o empate, o lateral baiano cruzou e Guilherme entrou no meio dos zagueiros. De cabeça, um a zero Atlético. Placar final com a marca do artilheiro. O Guilherme merece um elogio, porque ele veio para o vestiário, já no início do jogo, mais para não do que para sim. Ele fez um teste de jogo. Fez o teste, deu o sinal verde e foi com tudo para o campo. Ele ficou se queixando e valorizando do ordenado. E é um jogador que a sua qualidade principal é a finalização. Você já está com o time completamente aberto. E o Guilherme lá vem. Então vale a pena apostar no último chute do Guilherme. E ele, tecnicamente, ainda colocou os companheiros duas ou três vezes na cara do gol. Não teve uma atuação muito boa durante os 90 minutos, de envolvimento. Mas é a qualidade que ele teve. E ele teve que aproveitar. Então foi um jogador importante para a vitória. Ontem, mais um golzinho de Guilherme deu a vitória ao Atlético sobre a portuguesa. Vamos ver. Antes da partida, ansiedade no vestiário. Expectativa que só terminou na hora do jogo. A expectativa é que realmente o Guilherme possa iniciar a partida. O Guilherme foi confirmado, fizemos um teste, uma avaliação lá no vestiário. Ele conseguiu suportar bem todos os movimentos. Está confiante, está querendo ir e vai participar do jogo. E é ele quem comanda, que incentiva o time antes de entrar em campo. São 90 minutos, que da nossa vida vai ser muito pouco. Então tem que dar muito esforço hoje com o jogo. Hoje é muito importante. São 90 minutos. A gente tem uma semana tranquila e prepara o time para entrar na sua vida. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas ele ficou sumido. A portuguesa apertou o Atlético. E em pouco tempo teve várias chances de abrir o placar. A sorte do Galo é que a Lusa estava com azar. O Atlético tinha dificuldade em chegar ao ataque. E Ramon, mais uma vez, perdeu ótimas chances. O capitão percebe os erros e cobra mais do time. No primeiro tempo foi muito pobre. Foi muito pobre para quem está jogando em casa e buscou na liderança. Acho que o time tinha que criar mais. Hoje não criou nada. No segundo tempo, o Atlético cria mais oportunidades. Guilherme continua se revindo muito bem. Mas gol que é bom, nada. Para desespero do atacante, que ainda não tinha marcado no Mineirão nesse brasileiro. Não tinha. Até que aos 45 minutos, Baiano cruzou e Guilherme entrou como um furacão entre os zagueiros. Guilherme tentou, se sacrificou, mas talvez nem ele tivesse imaginado um gol tão heróico. Garantir a vitória nos últimos segundos da partida foi a melhor forma de fazer as pazes com a torcida e com o gol do Mineirão. Eu acho que eu mereço. Jogar com dor, com o joelho todo arretentado, só podia ser meu. Eu estava tão confiante pela dor que eu estava sentindo e conseguindo jogar, que eu tinha certeza que alguma coisa de boa estava preparada para mim.